Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é em comemoração ao dia dos pais. Eu vou estar montando uma linda mesa posta para esse dia, para você estar fazendo para o teu pai. Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar teu like, comentar e indicar o canal para os teus amigos e teus familiares. Também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Então vem assistir o vídeo comigo, que eu vou amar ter a tua participação. E vamos lá começar a montar a mesa. Eu começo colocando os suplais, separei na tonalidade de um azul mais claro e aí eu vou distribuindo bem direitinho na mesa. Vou colocar a louça, eu separei uma louça branca para dar um certo destaque nessa composição. Próximo passo, os talheres. Lembrando, tudo que é feminino do lado direito, tudo que é masculino do lado esquerdo. Então a taça, a faca do lado direito, o garfo, o guardanapo do lado esquerdo. Vou colocar a taça agora. Escolhi nessa tonalidade de azul, né? O bico de jaca. Gente, eu amo esse tipo de taça. E em seguida eu venho com o guardanapo. Escolhi na tonalidade coral e laranja, ele liso e ele quadriculado. Agora eu vou te ensinar uma dobradura para você fazer na composição da sua mesa. As minhas dobraduras, geralmente eu pesquiso no Pinterest e às vezes eu tento inventar uma também. Vou te deixar uma dica agora. Você tá olhando, né? Que eu tô preocupada com a dobradura de deixar bem direitinho no prato. E aí você vai arrumando, gente. Coloca bem direitinho, tá? Se preocupa com os detalhes. Que isso é muito importante quando você for colocar a distribuição do guardanapo aí no teu prato. E assim ficou a minha dobradura. E eu espero que você tenha gostado também. Comenta lá que eu vou amar. Separei também outro tipo de taça. Neste momento eu tô colocando ela transparente. Agora eu vou montar o nosso centro de mesa. E coloquei no lugar pra dar um destaque nessa palavra PAI. Comprei essas letras em MDF branco. Foi bem baratinho. R$4,99. Peguei um jarrozinho vazuzinho transparente. E essas flores carinho de mãe brancas. E eu amei o resultado final. Gente, e olha que destaque que ficou nessa mesa. E nesse local também. Eu amei. E estou apaixonada. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, e assim ficou a nossa mesa posta para o dia dos pais Gente, eu estou encantada, apaixonada com o resultado final Preparei com muito carinho, separei também com muito carinho As peças para estar montando essa mesa E eu espero que você tenha gostado Então comenta, tá? Que eu vou amar saber Se você gostou e se você também não gostou, pode comentar, gente Porque eu também gosto de saber, tá? E vocês estão vendo pelo olhar do meu esposo através dessas fotos O resultado dessa mesa, gente, ficou encantadora Eu separei também dois tipos de PGs Esse de madeira, né? Em formato de coração E o transparente, onde eu posso colocar algum detalhe Como eu fiz aí com a florzinha Então domingo é dia dos pais, levanta cedo Prepara ou uma mesa posta do café da manhã, ou um almoço, ou um jantar Eu tenho certeza que teu pai vai amar esse gesto que você vai fazer pra ele Assim ficou a nossa mesa posta para o dia dos pais Eu espero que você tenha gostado dessa harmonia E dessa composição que eu preparei esta mesa Eu não tenho mais o meu pai, já vai fazer dois anos que ele morreu Mas se você, que tem o seu pai, prepara uma linda mesa posta pra ele Que eu tenho certeza que ele vai amar E não esquece de se inscrever no canal Deixar teu like, comentar E indica o nosso canal para os teus amigos e teus familiares Gente, muito obrigada Eu sou muito feliz por ter você aqui Por ler teus comentários Por receber o teu carinho Eu gosto muito de fazer novas amizades Um beijo pra você e feliz dia dos pais Tchau